A rachadinha é um esquema de devolução ilegal de dinheiro dos salários recebidos pelos assessores de um político Essa devolução pode acontecer por transferências, depósitos e até repasse de dinheiro vivo Sete pontos que supostamente ligam a família Bolsonaro à prática No início de 2018, um relatório do COAF menciona movimentações financeiras atípicas de Fabrício Queiroz Em outubro do mesmo ano, Flávio Bolsonaro recebe o aviso de que uma operação atingiria a alerje e implicaria Queiroz e a filha dele, Natália Ambos são exonerados O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em maio de 2019, autoriza a quebra de sigilo bancário e fiscal de Flávio Bolsonaro Sua esposa, Queiroz, e assessores que trabalharam para ele na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro durante 12 anos Em outubro, um áudio divulgado pelo jornal O Globo, em que Queiroz sugere que existem mais de 500 cargos na Câmara e no Senado Que poderiam ser preenchidos por indicações políticas Em áudios, ainda em outubro de 2019, a mulher e a filha de Fabrício Queiroz, Márcia Guiar e Natália Queiroz Se referem ao presidente Jair Bolsonaro como 01 É que ainda não caiu a ficha dele, que agora é voltar para a política, voltar para o que ele fazia tão cedo Esquece aí, bota anos para ele voltar Até porque o 01, o Jair não vai deixar Está entendendo? Não pelo Flávio Mas enfim, ele ainda não caiu essa ficha dele, fazer o quê? Em julho de 2020, Queiroz é preso em Atibaia, escondido em propriedade de Frederico Wassef Advogado da família Bolsonaro Em áudio revelado pelo UOL, disse O anjo também, a primeira coisa que o anjo chegou para mim, ele falou na minha cara Ele falou assim, você foi traído, você foi traído ontem à noite O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz E 15 ex-assessores pelos supostos crimes de peculato, que é roubo de dinheiro público Apropriação indébita, lavagem de dinheiro e organização criminosa Em um revés, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal Concedeu em janeiro de 2021 uma liminar, em favor da defesa de Flávio Bolsonaro Impedindo que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julgasse o foro do senador Juliana Dalpiva, colunista do UOL, inicia uma série de reportagens com gravações inéditas Que levantam suspeitas do envolvimento direto do presidente Jair Bolsonaro E o André dava muito problema aí, porque o André nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver 6 mil, o André devolvia 2, 3, foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou Ó, chega, pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro certo O Superior Tribunal de Justiça decidiu em novembro de 2021 Anular as decisões e provas da justiça de primeira instância E investigações contra o senador Flávio Bolsonaro No caso da chamada rachadinha Mesmo sem confirmar se já praticou Jair Bolsonaro, em participação no podcast Cara a Tapa, classificou a rachadinha como uma prática comum em Brasília Uau